Música Olá, meu nome é Rogério Greco, sou procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mestre em ciências penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando pela Universidade de Burgos. Nosso tema hoje é direito penal e o tema da aula específico é a evolução do direito penal. Na verdade, o que houve com o direito penal foi uma verdadeira involução. Vivemos um processo no Brasil terrível chamado de inflação legislativa. O Brasil vive um problema séíssimo de interpretação. Nós interpretamos a nossa lei penal como se nós ainda estivéssemos em 1940, a época em que foi editada a grande parte do nosso Código Penal que está em vigor. Nós interpretamos os tipos de penais como se nós estivéssemos naquela sociedade da metade do século passado e não mais uma sociedade do século XXI. Então, a nossa situação é extremamente complicada. A evolução do direito penal é muito interessante porque a história para nós é muito interessante. O século XVIII foi um marco importantíssimo para nós do direito penal. Até o século XVIII, as penas de privação de liberdade eram exceção à regra. As penas até o século XVIII, elas eram corporais, eram penas aflitivas, ou seja, era o corpo do sujeito que pagava pelo mal que ele havia praticado. Hoje, existem três sistemas, vamos dizer dessa forma assim, que tentam discutir a respeito do sistema penal, do direito penal especificamente. Você tem de um lado um movimento, que eu posso dizer assim, chamado de movimento abolicionista. No outro lado da corda, você tem um outro movimento, que é chamado de movimento de lei e ordem. E numa posição intermediária, você tem aquilo que a gente chama de direito penal mínimo ou direito penal do equilíbrio. Um dos problemas que o direito penal enfrenta no momento, e é uma doença crônica no direito penal, principalmente no direito penal brasileiro, no direito penal americano você até encontra uma certa diferença daquilo que eu vou dizer aqui agora para vocês, é que o Brasil, a seletividade do direito penal é uma coisa muito evidente. Hoje no Brasil, infelizmente, nós vivemos um movimento chamado movimento de lei orne. Esse movimento de lei orne, ele é um movimento que a sociedade gosta dele, porque, a sociedade gosta de ouvir dizer que vão aumentar as penas, gosta de ouvir dizer que vão criar novos crimes, mas como eu também já resolveu em aulas anteriores, a gente só gosta de ouvir dizer isso se o direito penal não cair na nossa casa. A gente só acha bonito quando o raio cai na casa do vizinho. Prender não é a solução, nosso Estado é um Estado social, não podemos transformar esse Estado social num Estado penal. Nem abolicionismo e nem movimento de lei orne, na minha opinião, são os melhores movimentos, porque não pode ser nem tanto ao mar, ou seja, nem acabar com o sistema penal, como querem os abolicionistas, entendendo que outros ramos do ordenamento podem substituir o sistema penal. O sistema penal que eu digo penal, processo penal, execução penal. e nem entender, como querem os adeptos do movimento de lei orne, que o direito penal é a solução dos nossos problemas. A primeira postura minimalista é o seguinte, é fazer uma depurada no sistema, você vai eliminar do sistema tudo aquilo que não interessa ao direito penal. Nós vamos enxugar, nós vamos limpar. Segundo ponto, que é muito importante, dentro dessa pirâmide, dentro dessa segunda camada, seria a importância dos juizados, juizados especiais criminais. Terceiro patamar da pirâmide, a gente teria as infrações penais graves, essas que não tem acordo. Crime grave tem que ser tratado de forma severa, mas com isso, não sei se vocês já estão enxergando, eu já estou diminuindo a população carcerária. Então, nesse terceiro patamar seria isso. No ápice dessa pirâmide, no biquinho dessa pirâmide, haveria os crimes contra a humanidade. Eles devem ser imprescritíveis, porque são casos gravíssimos. Os princípios básicos, vamos dizer assim, da teoria minimalista, é o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele pode ser visualizado sob dois enfoques diferentes. O primeiro enfoque é um enfoque dirigido ao legislador, é um enfoque de política criminal. O princípio de justiça do caso concreto. O que é justiça do caso concreto? Se você adota posições minimalistas, obrigatoriamente você tem que adotar o princípio da insignificância. Ele é um princípio de análise obrigatória no caso concreto. Ele não é um princípio de análise abstrata, ele é um princípio de análise do caso concreto. E no auditório, alguma pergunta? Pires Costa, da faculdade de ESB. Professor, eu gostaria de ouvir sobre a justiça restaurativa e onde ela caberia de fato no direito penal. Ótima pergunta, a justiça restaurativa, na verdade, ela veio unir forças com as posturas minimalistas. Porque o que as pessoas querem, na verdade, muitas vezes, é resolver o seu problema. Não querem processar outra pessoa, nem cível, nem criminalmente. Normalmente não é isso que acontece. Essa foi a nossa última aula. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído. Principalmente até para as pessoas que não têm conhecimento na área jurídica. Espero que todos tenham entendido. Nós esperamos o seu contato através do e-mail saberdireita.stf.jus.br. Se você quiser acessar qualquer uma dessas aulas, elas estarão disponíveis no site www.tvjustiça.jus.br. É só fazer um download. Agradeço a sua atenção, agradeço o carinho e fiquem na paz. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua atenção.